Agora a gente vai fazer contato novamente com Thaisa Nunes, que vai trazer para a gente agora informações da agricultura, como eu adiantei para vocês no primeiro bloco. Thaisa traz para a gente as informações aí de um chamamento que a Secretaria de Agricultura está realizando para o corte de terra. Ela vai dar os detalhes para a gente. Seja bem-vinda de volta, Thaisa. Oi, Juliana. Bom dia mais uma vez. Pois é, a Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural iniciou aí o processo de chamamento para o programa SEMEAR 2022. E para conversar com a gente sobre isso, falamos agora com o Fabiano Moraes, que é secretário municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural. Secretário, primeiramente, bom dia. E é interessante a gente explicar do que trata o programa SEMEAR. Bem, bom dia a todos os ouvintes, Thaisa também. É o programa corte de terra, né? Então, o agricultor aqui em Mossoró, né? É garantido por lei que ele terá direito à assistência do poder municipal para que ele possa cortar sua terra de uma forma mais econômica, né? Uma vez que a Prefeitura vai garantir o óleo diesel que vai ser utilizado nesses preparos de corte de terra. E aí é um montante aí de mais de 4.500 agricultores. Então, por isso que estamos fazendo já o chamamento com essa antecedência. E como faz essas inscrições, vamos dizer assim, para ser um beneficiado desse programa? Nós trabalhamos com duas formas, né? A primeira, que é a mais indicada, é a relação daqueles dos interessados servia representante da comunidade do assentamento. Então, o líder representante traz a relação para cá e nós fazemos o nosso cadastramento. A segunda opção é o próprio agricultor, de forma individual, procurar a secretaria, entrar em contato conosco para que ele possa também fazer o seu cadastramento. Porque, como há alguns pré-requisitos, a gente avalia se realmente ele está dentro do que a lei indica para participar do programa. E, secretário, esse cadastro é feito por etapas em relação às comunidades? Isso. Nós divulgamos já um calendário onde nós vamos fazer... Dividimos o nosso herói nos quatro polos, né? Como nós já temos trabalhado desde o começo do ano. E fazemos isso escalonado em cada polo. E, dentro de cada polo, nós vamos fazer vários chamamentos. Como se fosse uma primeira chamada, uma segunda. E até que, meados de dezembro, a gente consiga ter essa previsão da quantidade de cadastros inscritos para que a gente possa, inclusive, financeiramente se planejar, né? Uma vez que a gente está percebendo aí o valor do óleo, do combustível, subiu muito. Então, essa previsibilidade é importante para que a gente possa executar o programa na sua plenitude. E quem tem direito ao programa? Aqueles considerados agricultores familiares, ou seja, que utilizam a mão de obra de filhos, parentes, na propriedade, que possuam menos de quatro módulos fiscais e que não possuam nenhum impedimento como ter sido descadastrado na campanha passada por algum tipo de problema. Obrigada, secretário, pela participação e pelas informações. Está aí, Juliana. O programa Semear 2022 está acontecendo já esse chamamento para esses agricultores. E esse processo de cadastro segue aí até meados de dezembro, Juliana.